Música The Enemy Zone está entre vocês, meus amigos! E agora vamos falar sobre a E3 2018, sobre a empresa que vai ganhar a E3 2018. É a Nintendo, obviamente. É? Você fica falando brincando isso aí? Você fica falando brincando isso aí? É verdade, é verdade, é verdade. Mas é verdade. Olha, uma coisa é certa, a Nintendo está muitíssimo bem posicionada para chamar a atenção dos jogadores da E3, porque eles estão com um videogame que está bombando, o Switch está vendendo aí a rodo, tem muito jogo legal vindo para o Switch e tem um detalhe muito importante, a Nintendo falou que tudo que ela vai apresentar na E3 sai esse ano. Mas calma aí, mas será que tudo que ela vai apresentar sai mesmo? Não vai colocar nenhum aquele gostinho do que vai vir ano que vem? É, cara, eu acho que ela vai fazer umas surpresinhas no final, sim, como a gente já discutiu algumas vezes. Eu acho que, cara, nada custa nada. Você fazer um teaserzinho, igual eles fizeram de Metroid, que não tinha nada, só falou, Metroid vem aí, pronto. Eu acho que isso vai acontecer. Tipo, estamos trabalhando em outras franquias? Eu acho que eles vão fazer isso. Agora, eu acho que eles vão focar na Direct e tudo mais em coisas que vão sair esse ano. Metroid. Smash Bros. Smash Bros. é o grande jogo, né? Metroid, talvez. Pode ser, né? Metroid, talvez, não sei. Mas por que eu brinco falando da Nintendo que ela vai ganhar a E3? Primeiro porque eu acho que ela é a empresa hoje que está na melhor posição no mercado em termos, obviamente, não em números, porque a Sony está lá na frente, está há mais tempo e o Switch lançou agora, tem pouquíssimo tempo. está em uma fase muito boa. Ela se renovou, saiu do buraco com o Wii U e agora tem o Switch. E tem promessas de grandes jogos como Pokémon, como Smash Bros., como Metroid e vários outros que a gente pensa que o Switch pode receber também. E eu acho que o foco da Nintendo em um jogo só, principalmente, que é o que ela vai fazer com o Smash Bros. e ela já fez isso com o Mario e fez no Zelda também. Eu acho que é uma excelente estratégia, porque você dá um foco numa propriedade sua e, ao mesmo tempo, você vai colocando vários jogos orbitando ali o Switch e você fala, velho, você pode jogar esse, esse vai ser o jogo do ano, mas tem um monte de outras coisas para você jogar. Mas sabe o que me deixa curioso a respeito da E3 esse ano? É a respeito das turniparties em relação à Nintendo. É, isso é importante. Porque ano passado a gente teve um apoio de algumas, a EA foi uma que apoiou. Assim como ano passado a gente teve, sei lá, com o Wii U mesmo, a Ubisoft apoiando, mas com o Switch a gente tem jogo da Bandai, a gente tem jogo da Capcom, muita coisa antiga, muita coisa antiga, mas eu quero saber jogos novos. Cara, eu acho que a gente vai ver, porque a impressão eu tive, tudo bem, teve uma ou outra, mas eu acho que ainda sobrou muita desconfiança em relação ao Wii U. E agora não, né? E agora já não tem muita desconfiança. O console vendeu pra caramba, as empresas estão correndo, e a gente viu, pô, que quem aproveitou essa onda logo no começo está indo muito bem. Bethesda é um caso claro disso. O Skyrim, com o Doom, o Wolfenstein, ela está dando um recado muito importante, que é, o Switch dá conta de rodar os jogos que estão saindo agora. Vai demorar um tempinho pra sair em relação às outras plataformas? Talvez demore, mas vai sair. É uma plataforma viável pras empresas third parties colocarem os jogos dela nela. Então eu acho que a gente vai ver alguma coisa aí, algum jogo grande saindo também pro Switch em relação às outras plataformas. Eu acho que já teve uma grande mudança quando a gente viu a Bethesda fazendo isso, e a Ubisoft lançando o Mario Rabbids lá também, que ainda não era um jogo original, é uma nova parceria da Ubi com a Nintendo. eu acho que vai ter coisa nova vindo disso aí também, sabe? Não sei se Rabbids com o Mario e tudo mais, mas essa parceria não vai parar aí. O que eu espero mesmo é que eles mostrem um pouquinho mais qual a intenção deles com o Esports, porque senão fica tudo jogado lá. Eu acho que a Nintendo... Será que eles vão realmente focar alguma coisa com o Esports? Pra mim, a Nintendo só lembra de Esports quando tem E3, que eles fazem aqueles campeonatinhos lá, que fez o campeonato 2015, 2016, fez o campeonato de Platon, agora vai fazer o campeonato de Smash, mas eu acho que ele é muito foco. Ele vai fazer o campeonato do Mario Tennis, né? É, eu acho que não é muito o foco deles, não. Eu acho que eles vão focar muito... Eu acho que a Nintendo é muito cética em relação ao Esports, ela é claro isso, até porque você precisa de uma plataforma online muito bem estabelecida, você precisa de uma comunidade online boa pra você conseguir sustentar isso. E eles estão meio que tentando, mas até agora... Ah, não tem. Não apresentaram. É, e é um negócio que você faz dia pra noite também. É, é complicado. O Xbox Live aí, cara. Que é o melhor do serviço. Mais uma década de trabalho. Eu acho que ainda tem muita coisa pra Nintendo melhorar, principalmente nesse ambiente online, assim. Ficaria muito feliz de ver novas coisas sendo anunciadas pra esse... O Nintendo Online, o serviço online do Switch, que ainda tá meio obscuro, assim. E eu acho que a gente pode ver... A Nintendo, velho, ela precisa entender que esse fator online faz muita diferença, sabe? Ela é a única empresa que não dá valor a isso, sabe? Tipo, ela não dá mesmo. Não adianta falar, ah, não, não dá. Ela não tá nem aí. Pra mim, não colocar o Virtual Console no Switch é um puta erro. Eu acho muito errado fazer um negócio desse. Tendo em vista que, tipo, o console dá conta de colocar jogos da Bethesda, por que você não pode colocar outros ports, sabe? Tipo, outras coisas da própria Nintendo. Então, acho que esse é o lado negativo da Nintendo na E3. Mas eu vejo, cara, mais uma vez eu tenho a sensação que ela vai chegar... Cara, no Wii U, no último ano do Wii U, quando eles anunciaram o Breath of the Wild, já ficava tão claro que aquele jogo ali era o melhor da E3. Tipo, que ele ia ser... Eu fiquei muito assim quando eu joguei, porque eu joguei 40 minutos do jogo e eu não conseguia ver nada. E ele ganhou o prêmio sendo mostrado só no Wii U, né? Só no Wii U. Não tinha a versão do Switch. Não existia o Switch, né? Então, e naquela época você já ia pra jogar o game e falar, velho, esse vai ser o melhor jogo. Esse é um jogo que tá levando a indústria pra frente. Não acho que o Smash Bros vai levar a indústria pra frente. Mas hoje eu vejo a Nintendo como uma posição mais tranquila e ao mesmo tempo querendo inovar. Tipo, a gente acabou de ter o Labo, acabou de ter outros jogos no Switch. Então, eu acho que a empresa que tá com a posição mais segura hoje na E3 é a Nintendo. Uma questão que paira aí na presença da Nintendo na E3 é Pokémon. Tradicionalmente, Pokémon é uma coisa que não dava muito as caras na E3. Mas no ano passado eles anunciaram o jogo do Pokémon pra Switch na conferência deles, no direct deles, durante a E3. Eu tenho muitas dúvidas se esse jogo vai ser lançado esse ano. Tem arrolado vários, apareciam vários rumores. Apesar de que o rumor de Pokémon é um negócio que, velho, é que nem mata, é que nem pompa em restaurante de quilo. Cara, sempre tem, o tempo inteiro. É, velho. Então, eu tenho minhas dúvidas ainda. Mas seria, cara, um negócio pra acabar com a E3 de vez. Uma coisa que os caras mostram um tiquinho no Pokémon do Switch, você já, velho, acabou. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Porque se eles forem mostrar um pouquinho, já é muita coisa. Sim. Então, ou eles fazem isso antes, meio que pra já acalmar as expectativas da galera, e falar, ó, existe, ele vai sair, sei lá, 2019. Ou ele vai sair, existe, mas calma, galera, a gente não vai falar disso na E3. Porque se eles colocarem pra disputar a tensão com o Smash Bros, aí eu tiro no pé. É, sim. Acho que é o que eles vão fazer. O maior que o Smash Bros seja, a tensão vai voltar toda pro Pokémon. Bom, e já ficou claro, como você mesmo disse, que todo ano eles focam em um jogo, né? A gente viu isso com o Zelda Breath of the Wild, que era refletido num stand gigantesco, totalmente focado nisso, no ano seguinte com o Mario Odyssey, e agora a gente fica na dúvida, qual será o jogo desse ano? Vai ser, eu acho que eles vão fazer isso com o Smash Bros. E tô muito curioso pra ver o stand, velho. Imagina, um stand, tipo, todo de Smash Bros. Seria bem foda. Você teria que ver algum tipo de ação, e deve ter muito, deve ter muito Switch pra galera jogar, né? Como tinha no passado. No passado tava lotado o Switch por todos os cantos. Mas a gente vai falar também da Microsoft, da Sony, das third parties, Ubisoft, Square Enix, Bethesda. E não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e tocar nas notificações, porque a gente vai fazer transmissão ao vivo, vai ter vídeo direto de Los Angeles. A maior cobertura da i3 você vai encontrar aqui no DNI. Valeu!